Olá, bom dia pra você! Tartaruga é resgatada com plástico na boca e fratura exposta em Paraipaba. Grupo é preso com 55 celulares furtados em Fortaleza no fim de semana. E bairro mais antigo da capital completa 419 anos de história. O JC 24 Horas já está no ar. Uma tartaruga verde foi resgatada na praia de Lagoínia, em Paraipaba. A tartaruga marinha foi encontrada por um morador na faixa de areia. O animal de grande porte estava ferido com um objeto plástico na boca e a nadadeira dianteira esquerda com uma fratura exposta. Ele foi levado em uma viatura até o centro de triagem de animais silvestres, no bairro Guajiru, em Fortaleza, onde recebe cuidados até ser devolvido ao habitat natural. A prisão de oito pessoas levou à recuperação de 55 celulares furtados nesse fim de semana em Fortaleza. Seis homens e duas mulheres foram presos nas cidades de Ibó, em Pernambuco, e Itabaiana, em Sergipe. Os grupos criminosos foram encontrados em uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Rodoviária Federal. Os celulares devem ser devolvidos aos proprietários. Todos os suspeitos estão à disposição da justiça. O bairro mais antigo de Fortaleza comemora hoje 419 anos de história. A Barra do Ceará é considerada o berço histórico do nosso estado, por ter sido o local onde o capitão Mor, Pero Coelho, iniciou a colonização do território, construindo o Fortim de São Tiago no ano de 1604. Hoje, o encontro do rio Ceará com o mar é considerado um dos cartões postais da nossa capital. Parabéns aí à nossa Barra do Ceará. Esta edição do JC 24 Horas fica por aqui. Lembrando que também estamos nas plataformas de áudio. Mais notícias no Cidade 90, às 11h50 da manhã. Até a próxima, tchau!